Olá pessoal, boa noite e bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana para mais 12 cidades aqui da nossa região, uma das mais desenvolvidas do país, uma das mais desenvolvidas do estado de São Paulo agora também frisando a cidade de Campinas com a gente também, a cidade de Piracicaba, canal 5 da NET estamos aqui com a nossa Sociedade Política e Negócios falando da nossa sociedade com os nossos políticos e com os homens de negócio, homens e mulheres de negócio que estão aí lutando para transformar esse país hoje eu tenho prazer em receber aqui o Bras dos Santos Adegas Júnior, ele que é conhecido como Adegas Júnior ele que é de Santa Bárbara do Oeste, pré-candidato a deputado e vai falar um pouquinho aqui da sua vida, da sua história ele que é homem de negócio também, do ramo têxtil, um dos sobreviventes corajosos que ainda estão aí batalhando Bras dos Santos ou Adegas Júnior? Adegas Júnior Adegas Júnior Tudo bem, bem-vindo, boa noite Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui e vamos levar um pouco para as pessoas aqui Bater um papo, explicar, ver de repente as suas ideias, explicar um pouquinho quem é, explicar e mostrar quem é Adegas Júnior Bom, fazer um breve relato aqui, você é de 14 de julho de 65, veio lá de Vitória do Brasil, na época Distrito de Jales, interior do estado de São Paulo residente há mais de 37 anos aqui no Molon, aqui na divisa entre a americana e Santa Bárbara do Oeste, zona leste de Santa Bárbara do Oeste casado, empresário do ramo têxtil e de confecções Vamos fazer a pergunta aqui ao contrário, como é que você está sobrevivendo ao ramo têxtil? Eu que já participei durante mais de 30 anos desse ramo e o governo, tanto o atual, não sei porque já faz um tempo que eu saí mas os últimos governos, tanto do ex-presidente que agora está preso e da ex-presidente que foi bichada, entre outros a gente sofreu muito, porque o nosso ramo foi tratado como moeda de troca com os asiáticos, principalmente na China, estou errado? Perfeito, não, completamente certo, hoje você está no setor têxtil, é um desafio muito grande Corajoso Tem que ser corajoso Tem que ser macho Hoje, alguns anos atrás aqui, nós éramos a referência no setor têxtil, hoje quem está aí tem que fazer uma manobra muito grande para permanecer e cada vez muito mais distante, é uma concorrência muito desleal, principalmente os produtos que vindo da Ásia é uma loucura Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de falar, você sabe, eu sempre fui um apaixonado pela tesselagem Eu sei que de repente é um ramo que dá muito trabalho, dá muito emprego para muita gente, requer muita dedicação Você tem que ficar praticamente o seu tempo todo em cima desse negócio Essa é uma outra pergunta que eu vou fazer para você, já estou fazendo, mas eu quero a resposta lá na frente E essa desindustrialização que foi feita pelos governos passados, que acabaram praticamente com a tesselagem Entre outros ramos também, que requer muita mão de obra, em troca de exportar Lógico, está certo também por esse lado, mas tem que ter um meio termo, né? Soja, minério de ferro, carne de porco, carne de frango, enfim, para a China e para países asiáticos, entre outros Foi muito dolorido a gente ver um ramo que já foi a gamericana, já foi a princesa da Tesselam Depois de São Paulo, capital do estado de São Paulo, foi a cidade que mais produzia tecido plano no Brasil Sim, é muito triste a gente ver essa desindustrialização E está ficando cada vez, vai acontecer mais, porque fica muito difícil hoje Além de nós sermos um setor que geramos no passado muito emprego Hoje praticamente é quase nada que se gera de emprego no setor, na nossa região E agora os asiáticos estão mandando os produtos textos industrializados, antes era só os tecidos A gente era ruim e barato, agora é bom e barato, agora como o pessoal faz isso, a gente não consegue imaginar A gente que dominava mais ou menos a cadeia, né? Desde o início, né? Da fiação, a tesselagem, depois a tinturaria E até a confecção que é o seu ramo, a gente sabe quanto custa para fazer E a gente não imagina como é que o pessoal consegue fazer Eu até imagino, mas eu imagino, porque ela não tinha 18 mil sindicatos na China, por exemplo, que nem tem aqui no Brasil Exatamente, o custo Brasil O custo Brasil atrapalha muito 40% da carga do PIB para você bater na porta do BNDES para comprar a máquina A não ser que de repente você fosse amigo dos reis E a gente sabe o que aconteceu aí com o BNDES, em JBS e outras coisas mais O que mais? O fator ecológico também Aqui a gente tem uma fiscalização, não que deixe errado, está certo, tem que fazer isso mesmo A respeito dos efluentes líquidos, das tinturarias, tesselagens, enfim É uma... o pessoal cerca, legal, o pessoal para trabalhar Isso na China não existe? Não, não, de forma alguma Não é verdade? Hoje eles já têm até uma preocupação com isso Mas ainda está muito longe de ter uma legislação tão dura e necessária Como a gente tem aqui Mas isso acaba que a gente perde a competitividade Porque a gente cumpre as legislações E eles não, não tem fiscalização nenhuma Um país que sobra mão de obra, né? Então fica muito difícil de competir Mas eu digo que Quem gosta do setor acaba... É difícil largar, viu? É difícil largar Principalmente você que pega, que nem eu Era uma terceira gente da família há mais de 70 anos E acabar na minha mão E eu ter que acabar fechar Olha a responsabilidade de nós, viu? Eu estou falando bastante Sob isso que a gente tem bastante tempo A gente vai chegar agora Eu já estou caçando aqui Quantos candidatos à presidência da República Aqui, quantos, deixa eu ver aqui Quantos candidatos Você é do Podemos, né? Sou do Podemos Sou coordenador regional do Podemos aqui da região Podemos mudou de nome também, né? É, nós éramos o PTN, né? Partido Trabalhista Nacional Por que o pessoal está fazendo essas mudanças de nome? Você podia esclarecer aí para a população No seu caso, por exemplo É, no nosso caso do Podemos Não tem nada a ver com o Podemos da Espanha As pessoas confundem Confundem Não tem nada a ver O Podemos hoje é presidido pela Renata Abreu Deputada federal Jovem de 36 anos No seu primeiro mandato Na minha opinião hoje, Magalho É uma das líderes políticas Mais influentes no Brasil Fazer o que essa moça fez Com o Partido Trabalhista Nacional E transformar ele hoje No partido que mais cresce Onde você vive um momento muito duro De falar de política, né? E com pouca estrutura Vamos dizer assim E pouca idade também Que tem 36 anos, né? Pouca idade No meio desse monte de raposa velha Nós tínhamos quatro Foi eleito no PTN Quatro deputados federais Hoje nós somos 18 E na conversa No projeto Ela é bastante eficiente Hoje nós somos cinco senadores Somos a quarta maior bancada do Senado Então é o partido que mais cresce no Brasil hoje Porque a gente tem um propósito E é diferente E o nome Podemos Quando nós fizemos a transformação Porque a gente queria Fazer uma nova Um novo estatuto partidário O PTN era um partido de 70 anos O Jânio Quadros Foi eleito presidente da república Pelo PTN Então era um estatuto Que não condiz com a realidade de hoje Essa era tecnológica Muita coisa, né? Então nós fizemos essa transformação Trouxemos Para a atualidade Um estatuto partidário Que conversa mais com a realidade Que hoje nós temos E uma das coisas Que eu tenho muito orgulho No partido Nesse novo momento político Que nós estamos trazendo à sociedade É que o Podemos é o primeiro partido A implantar a democracia direta O que significa a democracia direta? Hoje Você Através de um aplicativo Você Pode interferir Em uma decisão importante No Congresso Nacional Você baixa o aplicativo Você dá a sua opinião E o que a maioria Definir A bancada Acompanha E isso tem Tivemos já Uma experiência muito positiva Com isso Quantos Quantas pessoas necessárias Para ver uma alteração Uma mudança de opinião? Nós não temos esse número Assim Quantas pessoas necessárias É a maioria Que participa Que vota E a gente discute E abre a discussão Do assunto Tem que fazer parte do partido Partido Sim Geralmente Assuntos polêmicos Vou dar um exemplo para você Diga Quando estava se instalando A comissão Para se Avançava A comissão processante Contra o atual Presidente da República O Podemos O atual Temer O Temer Sim O Podemos Foi o único E estavam fazendo Uma movimentação De tirar deputado Que ia votar contra Para colocar um deputado Que ia votar a favor Aquelas jogadas Isso Hoje eu não posso ir Vai outro no meu lugar Perfeitamente Ou tira mesmo Na cara dura O Podemos O Podemos foi o único partido Que tirou um deputado Que ia votar a favor Para entrar um Que ia votar contra Porque já foi através desse aplicativo Então é uma proximidade mais direta Mais perto do cidadão O cidadão se sente mais representado Representado Direto Eu tenho uma acessibilidade Daquele que eu represento Nesse momento Agora me fala uma coisa Você falou Eu já lembrei diretamente Álvaro Dias Álvaro Dias Ele fala realmente O que pensa Eu já acompanho O trabalho dele Já faz muito tempo Acompanho Porque acompanho De todos também Porque eu estou aí No meio Falando de política De negócio Já faz algum tempo Né Desses meus 50 e tantos anos de idade Álvaro Dias O que pensa a respeito De tudo isso Porque afinal de contas Ele é candidato A presidência da república E não está Se alinhando Com nenhum partido Vocês não estão fazendo Coligação com ninguém O Álvaro Dias Hoje Na minha opinião O melhor candidato A presidente da república Para o nosso país Nesse momento Que nós vivemos Porque a expectativa Do cidadão Hoje Do brasileiro É o seguinte Magrão Eu quero E precisa Nesse momento De uma pessoa Que tem uma experiência Em administração Pública E que seja Ficha limpa Isso é fundamental Nesse momento Isso era pra ser Não precisava nem perguntar Principalmente Pra qualquer deputado Qualquer político Teria que Como é que você Pra você ser candidato Não é nem qualidade É obrigação É obrigação É obrigação É verdade E o Álvaro Dias É um cara muito preparado O Álvaro Dias É o único Governador Do seu estado Do Paraná Que quando terminou O seu mandato Teve 93% De aprovação Então Ele é muito preparado E ele vem Numa proposta Da refundação Da república Que eu acho Que é muito importante Que envolve A diminuição Da máquina pública E a reforma tributária Que é a reforma política E a reforma política Quando vem essa reforma política A reforma política As coisas pra mim Acho que são mais fundamentais É a reforma política E talvez Talvez não Eu tenho certeza Mas vai ser muito difícil Uma nova constituição Essa constituição De 1988 A tal da Constituição Cidadã Ela veio logo depois De uma ditadura militar Trazendo aí Muitas benesses E poucos deveres E poucos deveres Com certeza Aí para Muita gente Enfim Criando Muitas Interpretações Para o mesmo tema A gente está vendo Que está acontecendo Tantas mudanças Na constituição Emenda constitucional Muitas É uma loucura O que vai Acabando acontecendo E a gente não sabe Exatamente Pra que lado vai Essa seria Porque você Com uma nova constituição Com uma reforma política Para depois Virmos aí Com uma reforma fiscal Para colocar o Brasil Nos trilhos Uma reforma trabalhista Que já foi feita em parte Mas eu acho que tem Muito mais Para fazer Mais aprimorada Alguns pontos Com certeza Tem muita coisa Que de repente Deverá ser feita por aí Vocês trabalham Com alguma ideia Para esse lado Mais ou menos Uma utopia Aqui do apresentador Não Não é utopia não Eu acho que precisa Fazer Uma reforma constitucional Acho que está na hora Até porque a nossa constituição Ela está toda remendada Vamos dizer assim Com as PEC Então precisa de fato Eu acho que as pessoas Também tem que entender Que tem Os direitos Mas tem os seus deveres Está faltando dever Só tem direito Está faltando dever Está faltando dever Enquanto isso não acontecer A gente vai se arrastando Mas eu acho que amadureceu muito O país evoluiu bastante Eu acho que A informação chegando muito rápida Na mão Isso deu uma acordada Na nação Principalmente aí As redes sociais Acredito que esse ano Vai ser muito mais importante Lógico Vai ser muito mais importante Do que a outra Porque a coisa aconteceu Evoluiu muito mais rapidamente Agora a televisão Continua sendo aí Fundamental Você acha Para a presidência da república E também Ao governo do estado de São Paulo Aliás O governo do estado de São Paulo A candidata Qual é o nome? Me desculpe O governador do estado de São Paulo O governador do estado de São Paulo Nós tivemos a nossa convenção Agora no domingo Ela teve agora Já foi ratificada E o nosso governador É o Márcio França Sim Nós fechamos na convenção Desculpe aí Que é o Márcio França É o nosso Eu confundi com a presidente do partido O presidente do partido É a Renata Abreu Deputada federal Renata Abreu Certo Ela vem disputar reeleição Candidato ao senado Mário Covas Neto Mário Covas Neto Que é o nosso candidato ao senado Que teve aqui com a gente também E o Álvaro Dias Presidente da república Presidência da república E você aqui pela região O Adega Júnior me fala Você está aí com Quanto tempo? Você tem aí Cinquenta e poucos anos? Cinquenta e três anos Está novinho ainda É É uma criança Tomou muita marretada Mas você Vou fazer uma pequena Uma breve retrospectiva A sua carreira política Você foi candidato Eleito Para vereador em Santa Bárbara do Oeste A primeira vez Quando? Eu fui em dois mil Foi seu primeiro cargo? Foi meu primeiro cargo público Público, né? Público Em dois mil Você lembra quantos votos? Eu faço sempre uma pesquisa aqui Ah, na época eu Quinhentos e poucos votos É Quinhentos e poucos votos Depois você foi reeleito Deu um tempo? Eu fui reeleito em seguida Quando houve a redução De dezenove Aqui na nossa região Quando houve aquela redução De vereadores Santa Bárbara do Oeste De dezenove Veio para doze É Aí eu fui reeleito Lembra quantos votos? Novecentos e poucos votos Quase dobrou Quase dobrou Isso aí já era em dois mil e... Dois mil e quatro Dois mil e quatro Dois mil e quatro De dois mil e quatro para cá Que você ia andar... É, de dois mil e oito para cá E eu não disputei uma eleição a quatro anos de deputado Sim Porque saí de um... Fui para um outro projeto Que é esse projeto Que nós estamos... Você era de outro partido? Era... Sempre fui do PSDB Sempre fui do PSDB A história política foi no PSDB É, o Álvaro Dias também O Álvaro Dias também Quer dizer, o pessoal está mais próximo Mais uma dissidência aí do PSDB É Tá certo Agora você aí com os seus 53 anos Você está pleiteando aí Você já é candidato Não é pré-candidato Já somos... Já tivemos a convenção Teve a convenção no final de semana De 22 agora, isso Tá certo Quantos votos você precisa ter aqui para ser eleito? Você sabe? Isso que é o bacana, sabe, Marlon? No Podemos Hoje, a eleição nossa é diferente das demais O Podemos hoje, ele tem a perspectiva de fazer cinco cadeiras de deputado federal E cinco de deputado estadual Cinco e cinco Cinco e cinco E a gente calcula aí que vai chegar a linha de corte na casa dos 35 mil votos, 30 mil votos Que isso é uma votação baixa É... Em comparação com os outros partidos Com os outros partidos, né? Inclusive, isso não é uma utopia Isso é uma realidade Hoje, o nosso deputado estadual Que está no mandato, Pedro Cacá Foi eleito com 32 mil votos Para quem tem uma ideia Eu tive candidatos, por exemplo Não vou nem citar nomes aqui A deputado federal com mais de 100 mil votos Era o mínimo para entrar É... Aqui nós tivemos experiências no passado Muito triste Exatamente A americana teve uma experiência O sistema de votação proporcional Ele é, de uma certa maneira Até injusto Não, ele é injusto Ele é injusto Você lembra do meu? Deu? Isso, é o que eu ia falar para você Você lembra do meu? 500 e poucos votos Deputado federal Isso, e tivemos uma oportunidade O deputado nosso estadual aqui Cento e quatro mil votos E não foi eleito Agora você imagina A população que votou nesse Que teve 104 mil votos E como é que pode? De repente, um cara com 500 votos Ser deputado E esse que teve 104 não ser... Pensar que mudou algumas coisas Agora isso não é mais possível, né? É, agora tem que ter no mínimo 10% Já não é mais... Bom, menos pior nessa história toda Menos por cento Mas eu estava puxando aqui A gente vai votar já em você Eu tenho aqui alguns possíveis candidatos Vamos falar a respeito Não precisa emitir a sua opinião Mas a gente tem que falar de política Por exemplo, candidato... Presidiário pode ser candidato A presidência da república, na sua opinião? Na minha opinião, não Na minha opinião, não Eu acho que a partir do momento Que você tem os... A partir do momento Que você é condenado Se você está cumprindo pena Em regime fechado Os seus direitos políticos Automaticamente são cerceados Mas a nossa ex-presidente Ela foi empichada E continuou com os direitos políticos Hoje ela é candidata ao Senado Por Minas Gerais Aliás, ela estava no Rio Grande do Sul Veio para Minas Gerais Minas Gerais... Quer dizer, o Sarney também Saiu de Maranhão Foi ser eleito senador Quer dizer... É brincadeira É reforma política, né? Eu acho que tem que ser mais dura Eu estou citando só esses... Todo mundo já sabe que eu estou falando Do ex-presidente Luiz Inácio Hoje o ex-presidiário, né? Ele não deverá ser ratificado Mas o pessoal do PT vai aí Bater até próximo dia 15 de agosto É isso? É a data final? Isso, mas eu acho que Antes disso... Não tem instrumento jurídico para isso Não, porque ele foi condenado De segunda instância Por um órgão colegiado Ineligível Todo mundo sabe disso A lei da ficha... Ficha limpa ou ficha suja? Tanto faz, né? Eu acho que ele é ficha suja Tá certo Nós temos aí algumas novidades Entre aspas para a novidade O que você acha? Acha? Não, não posso pedir opinião para você A respeito disso aqui Mas vamos falando em cima Temos aqui o Jair Bolsonaro Que até certo ponto Entre os nomes que estão aí Porque se você peneirar tudo De repente vai ficar meia dúzia de sempre Você sabe disso aí No caso, o Álvaro Dias não Ele já foi candidato a outras... Não, não foi A presidência da República O Álvaro Dias? Não, a primeira vez Que ele é candidato a presidente Exatamente Então ele é uma novidade A presidência da República Ele já foi vereador Deputado estadual Deputado federal Governador Senador Do terceiro mandato Exatamente Ele é três vezes senador Por exemplo, o Jair Bolsonaro Ele é deputado federal Marina Silva Que aparece de quatro em quatro Por que ela aparece de quatro em quatro? Também não sei A gente pergunta para ela Ela diz que pelo menos Ela não está aí envolvida Na lavajada e tudo mais Ciro Gomes do PT PDT, aliás PDT Não chega a ser uma novidade Que ele já foi candidato A Marina também já foi candidato Já foi candidato Geraldo Alckmin também Não é novidade Já foi candidato Já participou também O Aldo Rebelo Ele não é candidato É do Solidariedade Social-Democrata Social-Democracia Mas ele agora Ele não é pré-candidato Esse aqui está meio antigo Nós temos aqui também A gaúcha A Manuela Do PCdoB Olha só Vai vendo Guilherme Boulos Candidato não falta Viu gente Depois eu vou colocar Aquele vídeo Você viu Mas eu vou colocar de novo A respeito aí Do detector de corrupção Que eu acho muito interessante Aliás Quanto tempo eu tenho aí pessoal Porque se não Eu vou me alongando aqui Depois o outro fica curto Para a gente falar O Álvaro Dias está aqui também Aliás A respeito desse detector É aquela história De repente O cara tira uma foto sua De repente vai lá e consulta Tem alguma coisa aqui Com o Adega Junior Como é que está Ficha corrida dele aqui Eu acho que precisa fazer isso É verdade Porque as pessoas Têm que compreender Que o cargo público Não tem vacância Então se ela É difícil de falar De política no momento É difícil Mas a pessoa tem que pesquisar E exercer o seu ato De cidadania De ir lá e votar E não simplesmente omitir E deixar que outra pessoa Vote no seu lugar Porque alguém vai ser eleito Com certeza Aí outro dia eu falei A respeito disso também Essa história de voto nulo Voto branco Anular voto Isso aí Só vai beneficiar Aqueles que de repente Vão estar lá batalhando Porque muita gente vai votar Então se você tiver 20% dos votos válidos Serão 20% dos votos válidos Que vão definir aí O presidente da república Governador e tudo mais Só para encerrar Aqui a gente vai para o intervalo O Rodrigo Maia do DEM Que também não é mais candidato Não é mais candidato O Josué Gomes Que também não é mais candidato Aliás está aparecendo A cereja do bolo Que está todo mundo Atrás do homem Qual é o doce dele? Porque ele tem muita grana Ou porque ele é de Minas Gerais Ou porque ele é o filho Do ex-vice-presidente Do ex- Quer dizer Ex-vice-presidente O pai dele O José de Alencar O José de Alencar O Josué Gomes Acho que é um pouco De cada coisa É a cereja do bolo O pessoal está todo mundo Correndo atrás dele Tem muito dinheiro Mas tem muita gente boa Ele é do ramo texto também É do ramo texto Ele é do ramo texto Ele domina o ramo texto Que quebrou muita gente Aqui na nossa região Isso aí é uma outra história Que qualquer dia a gente conta Essa história Que eu sei dela decorre também O João Amoedo É uma novidade Até então Ele continua batendo aqui ainda O Flávio Rocha já caiu fora Já caiu fora Henrique Meirelles Ainda está Mas muito provavelmente Também não vai ficar Porque a briga está feia O pessoal está querendo Mandar ele para fora Ele que de repente Tem muito dinheiro também Poderia bancar aí A sua campanha É o Fernando Collor de Melo Lembra dele? Ah, nossa Como é que vai esquecer, né? Isso é uma tristeza Para o nosso país É um retrocesso Foi noventa? Foi Noventa Eu lembro muito bem disso Eu fiquei com cinquantinha No voo Você também ficou Todo mundo ficou Todo mundo ficou com cinquantinha O pior é que eu fui enganado Por esse rapaz Eu trabalhei para ele Verdade Voluntariamente Vou te contar um segredo Eu coloquei o selo dele No meu carro também E o pessoal me tirançava Até hoje, né? É, então Pode ser Fio de uma boa mãe Esse tal de Fernando Collor Para não falar outra coisa Que você entendeu, né? Paulo Rabelo de Castro É uma boa pessoa Ex-presidente do BNDES E tal também Mas no final da história Outro dia estava envolvido Também no rolo aí Também já não é Bom Levi Fidelix Aerotrem Lembra dele, né? Lembro Ele é candidato ainda? É, eu acho que não é mais Não é mais, né? Eu acho que não Só dando uma passeada Para ver a quantidade de candidatos A presidência da República O Adegas Eu vou para um rápido intervalo Na sequência Vamos falar mais um pouquinho Sobre a sua candidatura Também aí Do Márcio França Que é o atual governo Do estado de São Paulo Governador do estado de São Paulo E também A respeito da presidência Da República Estamos aí O tempo está correndo, né? Não falta tanto tempo Já estamos aí na janela Álvaro Dias Daqui a pouco a gente fala Um pouquinho sobre isso aí Vamos lá para o rápido intervalo Olá você Que está assistindo agora a RPTB Eu tenho um recadinho Importante para você Estou aqui Na Impacto Prime A Impacto Prime Trabalha com alinhamento Balanceamento Troca de pneu Troca de óleo Tem tudo para o seu carro Aqui na Impacto Prime E tem promoção para você Estou aqui com o Miguel Consultor de vendas Que trabalha aqui na Impacto Prime Vai passar a promoção para você Né Miguel? É isso aí Estamos com a promoção Do pneu 129,90 Aro 13 Não é remote É pneu novo A 129,90 Você só encontra aqui Na Impacto Prime Legal Além do pneu Por 129,90 A partir de 129,90 Você tem Alinhamento Balanceamento Alinhamento Troca de óleo Mecânica em geral E a promoção também Do amortecedor Miguel É isso aí Estamos com a promoção Para amortecedores De carros nacionais A partir de 24,90 Remanufaturado Então corra para cá Traga o seu carro Aqui nós temos Atendimento diferenciado Preste atenção Pagamento em 10 vezes Sem juros Em qualquer cartão de crédito Não é isso Miguel? É isso mesmo Trabalhamos com todos os tipos De cartões Impacto Prime Impacto Prime Você das cidades vizinhas Aqui de Americana Vem para essa loja Anote o endereço aí Rua Gonçalves Dias Número 1388 Esquina com a Rafael Vita Telefone 0800 100 75 75 Pensou em pneus? Pensou em pacto? Vem para cá você também Aqui a carne é de qualidade E bota qualidade nisso O serviço é exclusivo E o atendimento é outro diferencial Difícil é encontrar lugar como esse Onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Olá pessoal, quero apresentar para você o Café Epiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em três maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Epiporá e no Tupi Guarani é pedra bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos mil metros, né? De altitude, 1.100, 1.200 metros, aqui do sul de Minas, entre Andradas e Bichura. Confira, você vai gostar. Café Epiporá, é bom você experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade Política e Negócios, falando de política e de negócios. Falando um pouquinho aqui de negócios com o Adegas, que também é do Ramo Teixo, e falando de política porque ele também já é candidato aí pelo Podemos a deputado estadual. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que vem crescendo, obviamente, como todo mundo já... Pelo menos, é que nem eu falo, a área de Santa Bárbara do Oeste coloca umas 4, 5 americanas dentro, né? Porque a área territorial é muito grande. Aliás, a americana saiu de Santa Bárbara do Oeste. Primeiro veio Santa Bárbara e depois a americana, né? Nós éramos até na Antônio Lobo, né? É, depois a coisa foi indo. Era uma área rural, né? Que a americana ia, dependendo do espaço, foi conquistando essa área. Isso era graças aos americanos que perderam a guerra da secessão lá nos Estados Unidos, que vieram para Santa Bárbara do Oeste e lá fizeram alguns equipamentos agrícolas que não existiam no Brasil na época, plantações diferentes, e aí a americana começou a plantar melancia, e aí a... Que era a melancia Santa Bárbara. Exatamente, aí chegou a ferrovia, e a americana foi indo, e Santa Bárbara foi indo também, e somos irmãos, né? Com certeza. Vamos lá, falando, americana, não, Santa Bárbara do Oeste vai ter aí possíveis 3 candidatos, né? Você que é do Podemos, também um do PSL e um do... Solidariedade, não, Social Democracia, do Emael, né? Emael. Exatamente. Não divide muito? Voto. Ah, eu acho que... O Santa Bárbara do Oeste vai concentrar agora nos candidatos da cidade, porque tem muito negro de fora, negro de fora, desculpe aí, muito candidato, né, de fora. A gente fala assim na linguagem que o pessoal entende em casa, né? Muitos candidatos de outras cidades que vão lá pegar votos dos eleitores de Santa Bárbara do Oeste, é isso? É, Santa Bárbara tem uma história de evasão de voto muito grande, mas isso acontece em todos os municípios, né? Um percentual do voto acaba indo para as cidades de fora. Eu defendo muito essa questão regionalizada, porque, principalmente em Santa Bárbara, nós já perdemos muito por não ter esse representante. Mas nós falamos da reforma eleitoral de Los Angeles. A reforma eleitoral, novamente. É o voto distrital, né? É o voto distrital. Exatamente. Uma região, uma cidade que não tem representação, não tem desenvolvimento. E nós sofremos muito com isso lá, viu, Margaro? Eu, particularmente, quando estava nos meus mandatos, sei disso, a falta que faz você ter um representante na sua cidade. Nós não somos praticamente, tecnicamente, do mesmo porte de americana. Sim. Aliás, agora... Duzentos e quantos mil habitantes de Santa Bárbara do Oeste? Então, essa é uma outra briga que eu tenho, porque Santa Bárbara, hoje, pelo estimativo do IBGE de 2017, nós temos 191 mil habitantes. Mas tem mais. Não tem muito mais. E sabe o que acontece? O pessoal de casa, eles não sabem. Aumentando a população do município, o município ganha alguns direitos, principalmente financeiros, de repasses de verba da União, área da saúde, educação. Segurança pública. Se não for feito aí um censo que revele com exatidão, entre aspas, a população real, pelo menos naquele instante das cidades, a Santa Bárbara vai ficar com 190 mil. Na verdade, já está com mais de 240, perto de 250. Hoje nós pagamos a conta de uma cidade de mais de 200 mil habitantes e recebemos menos de... Uma de 150, a conta não bate. Não fecha, né? Aí o governo tem que fazer manobras. E quando é que isso vai acontecer? Vai demorar, né? Agora, o próximo censo... Eu acho que tudo cai na representação. Você tem a força política, né? E você... A história de Santa Bárbara, 10 anos atrás, poderia ter mudado. Poderia ter mudado por falta dessa representação política, dessa força política. Nós tivemos um grande empreendimento que foi anunciado em Santa Bárbara do Oeste. Eu fiz parte disso. Eu era secretário de meio ambiente na época da cidade e ia transformar a vida econômica regional. Que é beneficiário americano que foi. Era uma indústria de automóvel. Ah, sim. Não vou até falar o nome. Era Toyota? Toyota. Toyota, né? E de repente... E aí o governador da época era o José Serra. Ele anunciou a empresa que estaria em Santa Bárbara. E realmente, nós atendíamos todas as necessidades do empreendimento naquela ocasião. E ele anunciou quando ele veio inaugurar o Hospital Dia, que é gerenciado pela Unicamp, ao lado do pronto-socorro Afonso Ramos. E aí a imprensa ficou... Alvoroçada. Alvoroçada. O que é isso e tal, né? E a gente trabalhava na miúda e não queria que... E para onde foi a Toyota? Foi para Sorocaba. Sorocaba nem participava do processo de escolha. O que foi? Conta. A Sorocaba tinha cinco deputados na época, né? O partido do governador, na ocasião, já governava a cidade por alguns anos, mais de 20 anos. Tinha três deputados do partido do governador, José Serra, na época. A cidade que perdeu para nós, que foi procurar Sorocaba, que era Porto Feliz, era do governo do Partido dos Trabalhadores. E também tinha um deputado em Sorocaba, do Partido dos Trabalhadores. E, enfim, é uma história longa, mas que perdemos... Isso não é uma história política, é uma história de politicagem. Politicar. Politicar. Justamente. Tá certo. Bom, mas Santa Bárbara Dessa, eu estava falando a respeito dessa história de voto. Eu conheço vários deputados, obviamente. Eu sei de deputado que tem voto em Presidente Prudente. Isso. Quer dizer, você veja bem, o cara é aqui da cidade, ou aqui da região, e vai tirar voto de Presidente Prudente. Uma cidade muito bonita, nada contra, mas é muito longe daqui. É mais de 600 quilômetros. É muito longe daqui, entendeu? É quase oito horas ou mais, dependendo da estrada, não sei como é que está hoje em dia, para você chegar. É longe, entendeu? É chão para você ir de carro. E o cara vai tirar voto de Presidente Prudente. É só um exemplo, mas tem outros, né? Sim. Mais próximos, por exemplo, no caso de Santa Bárbara, Piracicaba, Nova Dessa, Sumaré, enfim, nessa história. Mas eu acho que agora está havendo mais um amadurecimento. Conscientização. Uma conscientização. Uma gravinha. A questão da informação chegar muito rápida na mão. Porque hoje no celular é aqui, né? Você pegou a informação, você tem o aplicativo que você pode ver se o cara é ficha limpa ou não. Aliás, vamos ver esse aplicativo? Vamos embora. Rapidinho. Você consegue colocar para mim aí, meu querido... O chefe, o diretor de imagem, essa história aí do aplicativo. Detector de corruptor. Mas rapidinho que o nosso tempo está esgotando. Vamos lá. Eu estou de corruptos aqui no Senado Federal. Primeiro, senador. Benedito de Lira. Usar a foto de Benedito de Lira. Que está esgotando o político. Vamos ver. Benedito de Lira é tão bom que os políticos. Benedito de Lira. Uma lista. Vicha suja. Vicha suja. Vamos ver Fernando Collor de Melo. Não, faz isso aí no Piauí. Vamos ver. Espera aí. Fernando Collor de Melo. Usar foto. Menino bom. Fernando Collor de Melo. Menino bom. Eita, garota. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Calma. Vamos fazer. Calma que eu estou no Senado Federal. Mariana. Oi. Último agora de Alagoas. Último de Alagoas. Renan Calheiros, que todo mundo adora. Político forte. Em Alagoas. Forte. Vamos ver quantos processos. Detectando político. Detectando político. Agora, minha amiga Maria vai para o Paraná. Nós vamos achar uma senadora que é muito séria, que não tem processo, não tem nada contra ela. Ela é presidente de partido. Ela é presidente de partido. Quem será que é ela? Aqui, vamos lá fotografar a senadora Gleide Hoffman. Vejam aqui, vamos usar foto da senadora. Uma querida, uma querida. Você não tem processo. Nunca roubou. Ah, olha a lista da senadora. Olha isso aí, pessoal. Agora, Maria vai ver do que é o que é. Vem para cá, vem para cá, que já deu para ver aí a capivara dos nossos amigos aí. A gente viu alguns nomes aí, né? De repente, o tamanho da lista, entre outros tantos, né? Bom, a gente estava falando aqui a respeito... Estamos falando sobre política, essa coisa toda. E estávamos falando a respeito... Esse ano não tem vice? O Dega, o que acontece? E olha só que o vice, o vice da Dilma é atual presidente. A gente teve lá... Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. O vice do Tancredo foi o Sarney. Foi o Sarney. Vice do Collar foi o... Itamar. O precursor é do plano real, graças a Deus, com o Fernando Henrique, tudo bem. Aquela pergunta lá. Quer dizer, vice no Brasil... Está quietinho, né? Mas é um bom cargo, né? É um bom cargo. Mas não estou tendo vice nenhum. Quem é o vice? Vamos procurar no seu terreiro aí. Quem é o vice de Álvaro Dias? Nós estamos ainda avaliando. Está vendo? Estudando. Até porque vice é uma coisa muito séria, né? Até por conta de tudo isso que aconteceu, que você falou. Então precisa ser com cautela. Não pode ser... Vice é vice. Não pode ter expectativa da cadeira do presidente. Eu estava vendo aí a Janaína falando a respeito do Jair Bolsonaro. Ela já quer um vice diferente. Ela quer um vice que tenha participação ativa no governo, que não seja só decorativo, quando normalmente é. A gente sabe que, de repente, não apita muita coisa, até o momento que apita tudo, né? De repente, a hora que assume, apita tudo. Você acha que esse tipo de coisa... Não muda, né? Vice é vice, presidente é presidente e ponto final. Com certeza. Enquanto não tiver... Acho que o vice tem que ter função, né? Porque também o cara ter a remuneração sem atribuição... Sem fazer nada, né? Não dá, tem que ter atribuição. Mas ele é o vice, é uma expectativa de assumir o cargo, né? Em todas as hierarquias. Ô, Adegas, nós estamos chegando ao final rapidinho, só para a gente recapitular. Até o próximo dia 14. O pessoal aí está conversando, mas as convenções terminam agora dia 5, 4 e 5, né? Dia 5 terminam agora. O horário político começa a partir do dia 15. Dia 15, dia 16. Dia 16, aliás, né? Dia 16 começa o horário político. Dia 16 está liberado já para fazer a campanha oficial. E aí teremos 45 dias aí para o pessoal mostrar a que veio. É. Na verdade, dia 16 começa-se, de fato, a campanha legal, que é o prazo, já que pode fazer propaganda das campanhas. Mas aí tem um prazo ainda de... que é uma parte burocrática. Eu acho que a campanha, no geral, vai ser 30 dias. Hoje eu vi uma, tem inclusive aqui, ó, estava vendo. Somada, só para a gente encerrar, tá? Somadas as campanhas presidenciais. Todas as campanhas presidenciais deste ano vão dar aí 60% da campanha da Dilma 2014. Quer dizer, vai ter muito menos dinheiro do que teve aí, não só da Dilma, como do Oeste também, que foram campanhas milionárias, né? Então vai ter muito menos dinheiro e muito mais candidatos. Adegas, mais uma vez, então, quero agradecer a sua participação. Lembrando que Álvaro Dias é o candidato à presidência pelo Podemos. Márcio França, atual governador do Estado de São Paulo. Candidato à reeleição, porque ele é governador. E aqui a Senado, quem? O Mário Palvas Neto. E a deputada federal, aqui da região? É, na região aqui nós temos, que está pleiteando pelo Podemos, a vereadora Carol Moura. Carol Moura. De Nova Odessa. E a Renata Abreu, que tem feito um trabalho bacana. Acabou de mandar agora, sempre ajudando as prefeituras. Acabou de enviar recurso aqui para a Americana na hora de 350 mil reais. Na área da saúde e na área de infraestrutura. Dinheirinho já está aí, já ajudando a cidade americana. Tem feito um trabalho social aqui na região muito bacana. Tem ajudado muito as cidades aqui na região. Então tem uma história de trabalho aqui na região, né? Tá certo. E você já é candidato... A deputada estadual. A deputada estadual. A Degas Júlia. Tá certo. Obrigadão pela participação. Obrigado pela participação. Sucesso na sua empreitada. Lembrando que nós convidamos todos os possíveis pré-candidatos a participarem aqui do nosso programa para apresentar, mostrar pelo menos a cara quem é, quem não é. Muita gente conhece, muita gente não conhece. Não estamos fazendo aqui campanha política, muito pelo contrário. Estamos simplesmente falando de política e apresentando aí os candidatos, né? Aí você sabe que no dia 7 de outubro o voto é por sua conta e só vota errado quem quiser. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado, Magrão. Obrigado. É uma satisfação muito grande. E esse trabalho que se faz é uma utilidade pública. Com certeza. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Vivemos um momento muito duro, onde as pessoas têm que entender que não adianta se omitir do compromisso que ela tem com ela mesma. Porque a pessoa que não vai votar, ela está se desonrando, na minha opinião. Porque alguém vai votar no lugar dela e vai falar por ela. Então, é a hora de você ter a sua voz e a sua vez. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, de volta amanhã a partir das 6 da tarde com mais um SPN TV News. Lembrando que na sexta e na terça-feira, se não me engano, a gente vai mudar um pouquinho, vou deixar uma coisa um pouquinho mais light e trazer um pouco de música. Bons músicos. Vamos ter o Fabão aqui que toca o teclado muito bem, canta melhor ainda. E também o Ezequiel que vai estar aqui na terça-feira. Ele que é músico e vai fazer um som legal para a gente curtir aqui na próxima terça-feira. Não perca, vale a pena você conferir. Tchau. Tchau. Tchau.